5. Tratamentos caseiros para acelerar o crescimento das unhas Para obter os melhores resultados e ter unhas fortes e saudáveis, é importante, além de fazer uso destes tratamentos, não ruer nem utilizar as unhas como instrumentos. 6. Acelerar o crescimento das unhas pode ser uma tarefa difícil, sobretudo se estamos expostos a componentes químicos de produtos de limpeza, pó e outros agentes ambientais, que tendem a debilitá-las. 7. Apesar da ida regular a manicure nos permitir mantê-las limpas e bonitas, em alguns casos é necessário o uso de produtos complementares para fortalecer sua estrutura e evitar a quebra. 8. É claro que a indústria cosmética tem desenvolvido muitos esmaltes e tratamentos, que permitem solucionar estes problemas em pouco tempo. 9. No entanto, estas opções tendem a ser caras, é, às vezes, seu uso contínuo traz alguns efeitos secundários devido aos componentes químicos. 10. Por essa razão, hoje queremos compartilhar 5 remédios caseiros interessantes, que combinam ingredientes naturais, para acelerar o crescimento das unhas. Você gostaria de experimentá-los? Conheça-os a seguir. 1. Alho e limão para acelerar o crescimento das unhas. Os compostos de enxofre e do alho, combinados com a vitamina C do limão, promovem um tratamento ou fortalecedor, para manter as unhas fortes, hidratadas e compridas. Estes nutrientes são absorvidos com facilidade por meio de sua aplicação externa, e, em poucos dias, ajudam a aliviar a quebra, ou as rachaduras. Ingredientes 1 dente de alho 1 barra 2 xícara de água, 125 ml, 2 colheres de suco de limão, 20 ml, preparação Triture 1 dente de alho e despeje em meia xícara de água fervendo. Deixe descansar 10 minutos e adicione o suco do limão. Modo de aplicação Coloque, as unhas dentro da mistura ou passe o produto nas unhas com a ajuda de um pincel ou algodão. Armazene a mistura restante e use todos os dias. 2. Cebola, alho e azeite de oliva. Os ingredientes que combinamos neste tratamento caseiro nos permitem fortalecer a lâmina mundial, melhorando a produção natural de queratina, para acelerar o crescimento das unhas de forma saudável. Seu uso regular evita a quebra, e a formação de escamas ou canais na superfície. Ingredientes 1 barra 2. Cebola pequena 2. Dentes de alho 5 colheres de azeite de oliva 80 gramas Preparação Corte a cebola bem fina e triture o dente de alho. Adicione o azeite de oliva sobre os ingredientes anteriores até formar uma pasta oleosa. Modo de aplicação Aplique, a mistura sobre as unhas, e deixe agir por 20 minutos. Enxague e repita seu uso por, pelo menos, 3 vezes na semana. 3. Leite de coco e suco de limão Rico em aminoácidos essenciais, ácidos graxos e vitaminas, este tratamento de leite de coco e limão, é um endurrecedor natural, que fortalece as unhas para promover seu crescimento. É ideal para quem sofre pela agressão de produtos químicos, e pó, já que sobrepõe os nutrientes que causam o enfraquecimento. Ingredientes O suco de suco de 1 limão barra 2 xícara de leite de coco, 125 mililitros. Preparação Esprema o suco de 1 limão e misture-o a meia xícara de leite de coco. Modo de preparação Coloque, as unhas na mistura e deixe de molho por 10 minutos. Enxague com água fria e repita o uso todos os dias. 4. Óleo de ricino e óleo de amêndoas Tanto o óleo de ricino quanto o óleo de amêndoas têm vitamina A e ácidos graxos essenciais que, ao serem aplicados sobre as unhas, reduzem a quebra e aceleram seu crescimento. Seu uso é aconselhado especialmente quando o enfraquecimento e as dificuldades de crescimento são decorrentes do excesso de ressecamento. Ingredientes 3 colheres de óleo de ricino, 45 gramas 2 colheres de óleo de amêndoas, 30 gramas Preparação Misture os óleos até obter um produto homogêneo. Modo de aplicação Passe o óleo sobre as unhas e deixe agir por 30 minutos. Enxague e use todas as noites. 5. Óleo de argam e limão Os nutrientes que o óleo de argam contém, ajudam a revitalizar as unhas, para que elas cresçam sem dificuldades. Nesse caso, propomos misturar o suco do limão para melhorar suas propriedades, e criar uma barreira contra os fungos. Ingredientes 2 colheres de óleo de argam, 30 gramas 2 colheres de suco de limão, 20 mililitros Preparação Adicione o óleo de argam em um recipiente e misture com o suco do limão. Modo de aplicação Tampasse, a mistura sobre as unhas com a ajuda de um pincel de esmalte, ou um pedaço de algodão. Deixe agir toda a noite, sem enxaguar, e use diariamente. Se você sente que suas unhas não estão crescendo como gostaria, ou se você quer protegê-las do enfraquecimento, escolha algum destes tratamentos caseiros e incorpore-o à sua rotina de beleza regular. Tampasse, 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 tampasse. Tchau, tchau.